Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom pessoal, em primeiro lugar aí meus parabéns a todos os papais, né? E todas as mães também que por muitas vezes fazem papel de paz. E vamos falar agora das chuvas dos últimos dias que caíram aí, principalmente na região sul do Brasil. Mais especificamente aí na BR-376 e BR-277, que teve o trânsito muito prejudicado por conta de alguns acidentes que vamos mostrar aí para vocês. Além das duas rodovias que eu mencionei, a BR-116 a Régis Bittencourt também teve retenção no trânsito aí e muitas filas por conta de acidentes também. Principalmente por causa da pista molhada, muitas saídas de pista, carretas que deram L. Mas graças a Deus não temos notícia de óbito em nenhum desses acidentes. E aqui eu quero deixar sempre aquele lembrete que todos vocês sabem, mas não custa repetir, né? Chuva e pista molhada, redobre o cuidado, diminua a velocidade. Porque como todos vocês sabem, a probabilidade de acidentes aumenta muito devido às condições climáticas. Camarada aqui depois da polícia, do registro, só não entendi o que aconteceu. Não entendi o que aconteceu, que esse camarada tá aí. Ah, o cara saiu lá da... Você tá doido? O cara acho que dormiu, velho. O cara acho que dormiu aí. Lamentou o radiador agorinha. Mil do cagaço, ó. O cara saiu aqui, velho. Agora, agora, agora. Você tá doido? Caímos 440. O cara dormiu, ó. Olha o motivo da fila aí, galera. Caminhãozinho que caiu fora da pista, hein. Caminhão que caiu fora da pista aí. Olho de ação. Da minha frente aqui algo. trepou aqui trepou na vorete como dizia trepou aqui trepou aqui olha a merda acabou de acontecer na frente agora a M676 da Norte positivo acho que deu uma perdida acabou de cair no buraco e o caneco tentando tirar o motorista ah que nada bateu aqui o cara bateu na traseira dele olha aí meu 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 o 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